E aí pessoal, tudo bom? Por que é que eu voltei a pintar? O que tem a ver a produção musical, música, com a minha volta à pintura? Para quem não conhece, eu sou o Marcelo Santos. Antes eu falava que eu era produtor audiovisual, mas como vocês sabem, o canal está mudando e eu resolvi assumir todas as minhas partes artísticas que eu faço. Então hoje eu sou fotógrafo, videomaker, sou produtor musical, compositor, pintor, artista plástico, enfim. Um monte de coisa que eu amo fazer da minha vida. Então eu resolvi aqui explicar para vocês um pouco por que eu voltei, depois de tantos anos, a pintar. Primeiro eu acho que a gente tem que ir um pouco lá no passado, em 1900 e Guaraná de Rúlia, 1997, 8, não sei, quando eu fiz um curso de artes gráficas e comecei a trabalhar na área e fazia ali convites de casamento. E dali eu evoluí para trabalhar numa empresa de marketing online, ali no começo do e-commerce no Brasil. Tive essa oportunidade de trabalhar num site de marketing digital, sendo webdesigner. E nesse período, quando eu estava trabalhando nesse site como webdesigner, eu fiz um curso ali, resolvi fazer um curso de artes, aprender a desenhar melhor, entender mais sobre pintura, enfim, ter uma base melhor de arte. E ali foi onde eu tive os princípios de arte e comecei a pintar e gostei bastante, me ajudou bastante ali na minha profissão como webdesigner e depois ali a ser animador 3D. Eu deixei isso um pouco de lado e continuei com a música, bastante forte ali em produção musical. Sempre tive a produção musical desde o começo, desde quando eu trabalhava com convite de casamento. Então continuei até hoje com produção musical, tenho minha banda, faço as minhas músicas. E vida vai, vida vem, resolvi ali voltar a desenhar, a pintar ali com aquarela, com giz pastel. Acho que a minha volta foi ali no giz pastel, que eu fiz uma pintura e a minha esposa adorou e ela colocou até num quadro, colocou numa moldura, colocou na parede. Me deu aquela fagulha ali de que aquilo era gostoso, né? Era bom fazer aquilo. Você sendo artista e conseguir fazer uma coisa que as pessoas peguem e olhem ali no mundo real, né? É interessante, eu gostei daquilo. E ali eu comecei a explorar mais sobre giz pastel, comecei a brincar com aquarela. Enfim, uma coisa foi levando à outra e aí eu comecei a fazer muitas pinturas, comecei a vender essas pinturas. E aí eu resolvi realmente, né, juntar as coisas. Porque eu decidi juntar as coisas entre pintura e fotografia também, né? E música, né? E até agora eu tô mudando um pouco até aqui o canal pra apresentar um pouco mais sobre isso. É porque eu acho que uma coisa complementa a outra pra mim, né? Pude sentir que quando eu tava fazendo uma pintura, eu tinha muito gás pra fazer uma música, né? Eu produzia alguma coisa. E quando eu fazia uma música, alguma coisa e ficava um pouco afastada da pintura, eu voltava com uma gana maior pra fazer uma pintura, né? E tal. Então esse ciclo é um ciclo bom, né? Não gosto nem de chamar de vício, né? Mas é um vício bom. É uma coisa boa que trouxe na minha vida. Então eu quero dividir mais isso aqui com vocês. Queria dividir essa experiência minha e dizer que você que é músico aí, se chame de artista, né? Porque arte é uma coisa boa pra humanidade, né? Humanidade sem arte é nada, né? É um vazio, é um completo vai e vem sem sentido nenhum. Então quando eu comecei a pintar, eu entendi muito mais a minha função como músico, né? E quando eu começo a tocar mais, ou começo a fotografar, eu entendo muito mais o porquê que eu pinto, né? É porque a humanidade precisa da gente, né? Eu preciso disso, né? Você precisa disso. Então se chame de artista. Não se sinta envergonhado em ser um artista, em ser um músico, né? Em se apresentar como um músico, né? A nossa sociedade bateu muito, né? Com a gente, nos artistas, dizendo ali que o que importa mesmo é ser médico, né? Ser advogado. E não. Todos são importantes, né? A vida sem arte é chato, né? O que é Netflix sem arte? O que é o Cinemark sem arte, né? Não existe. O que é o mundo sem arquitetura, né? A gente tá no meio da arte, né? O que seria o celular sem o design da Apple, né? Sem o software, sem o designer? Dê valor ao seu trabalho. Se chame de artista e não se sinta vergonha em ser artista. Isso é coisa do passado. A gente tá em 2019. Vamos lá, artistas. Vamos tratar de levantar aí a nossa equipe, né? Vamos dar moral pra gente, né? A gente é muito importante nesse mundo. E se você quiser conhecer um pouco mais aí do meu trabalho como fotógrafo, pintor, ou as minhas músicas que eu tô compondo aqui, né? Eu já fazia música pra minha banda, mas eu resolvi agora tocar aí um projeto solo. Então vai lá. Meu site tá aqui embaixo. Tá aqui na descrição aqui do canal. Você pode encontrar lá também alguns produtos free, né? Eu deixo alguns e-books, algumas pinturas pra download free. Eu deixo alguns fundos de tela, né? Pra celular. Então vai lá, baixa. Eu sempre tô colocando algumas coisas diferentes. Então vai lá. O link tá aqui embaixo. Aproveite lá. Me conheça melhor. E eu te pedi pra deixar aquele like legal aqui, porque ajuda esse vídeo a chegar pra mais pessoas que esse conteúdo seja importante, né? Pode mudar a vida de uma pessoa. Eu acredito muito nisso. Então deixa seu like, né? Dá aquele joinha. E se inscreva aí no canal se você quiser receber mais conteúdos como esse aí, né? Clica no sininho, que aí você vai ser avisado, vai ser notificado que tem conteúdo novo aqui no canal. Tá bom? Então valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.